Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu amo, que é sobre moda consciente e como construir um armário minimalista. Já faz bastante tempo que eu não gravo nada sobre o assunto. No ano passado eu fiz o Mês da Moda, que não era para falar sobre tendência nem nada do tipo, mas para ajudar vocês a construir o armário minimalista de vocês. Então como chegou muita gente nova depois disso, eu achei que seria legal trazer novamente esse assunto, novas dicas para vocês incorporarem na vida de vocês e terem, gente, o guarda-roupa minimalista dos sonhos. Eu sei que para muita gente ter pouca roupa ou se acertar com o guarda-roupa é um processo, é uma coisa que demanda tempo, mas não desista só porque é complicado. No final vale a pena a gente se encontrar, se conectar com o nosso armário, porque afinal de contas o nosso modo de vestir é o quê? É uma expressão de quem a gente é. Então é muito legal quando a gente consegue unir as duas coisas, a praticidade do dia a dia e o nosso gosto pessoal e consegue traduzir isso através das nossas roupas. E eu acredito que isso tenha tudo a ver com minimalismo, porque quando a gente entende tudo isso, quando a gente consegue fazer essa conexão, a gente para de comprar por impulso, a gente para de comprar errado, a gente para de comprar aquelas peças que não têm a ver com o nosso estilo, porque a gente sabe exatamente o que comprar. Então, para você que está aí passando por esse problema, para você que está aí querendo se resolver com o seu armário, eu sugiro que você assista a todos os vídeos aqui do mês da moda. Eu vou deixar linkado aqui embaixo. E o vídeo de hoje também pode acrescentar bastante e ajudar você nesse processo a se resolver com o seu guarda-roupa. Então eu já queria esclarecer, gente, que essa questão do armário minimalista, a questão do guarda-roupa, de encontrar o seu próprio estilo, não é uma coisa que a gente vai ter do dia para a noite. Não tem para onde correr, isso se constrói mesmo com o tempo, com erros e com acertos. Então não desanime se você, por algum motivo, errar, se você fizer alguma compra desnecessária, se você comprar alguma peça que você não curtiu tanto assim. Não se culpe por isso, mas aprenda com os seus erros para não errar de novo, né? Então fique calma, fique tranquila, que com o tempo a gente vai construindo o nosso armário que tenha super a ver com o nosso estilo. Então a primeira dica que eu te dou hoje é planejar. Não tem para onde fugir, gente. A gente vai ter que sentar, vai ter que planejar o nosso armário, vai ter que construir ele aos pouquinhos. E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente dedicar um pouquinho de tempo para que isso aconteça. E para te ajudar aí nesse planejamento, eu tenho um planner do armário cápsula que ajuda você a montar o seu armário cápsula ou o seu armário minimalista. Você pode levar esse conceito para a sua vida sem necessariamente definir o número X de peças. Então o conceito é o mesmo, você só vai mudar a questão da quantidade de peças e de separar peças para usar durante um determinado tempo. Então você vai usar esse conceito para montar o seu armário para sempre, o seu armário permanente. E esse planner está sempre linkado aqui embaixo nos vídeos, ele custa só R$ 9,90. Então se você quiser comprar para te ajudar aí também nesse planejamento para ser mais uma ferramenta para você chegar no seu armário ideal, o link vai estar aqui embaixo. É só você comprar aqui fácil, fácil e já chega aí no seu e-mail. A segunda dica que eu te dou é sempre pensar na função. Qual é o objetivo do seu armário? O principal objetivo deve ser a gente conseguir fazer as nossas atividades diárias, seja o trabalho, cuidar da casa, dormir, tudo isso o nosso armário precisa funcionar. Então antes de você pensar em qualquer coisa, pensar em comprar uma nova peça para o seu armário, pense sempre na função. Isso é uma dica de ouro, porque dessa forma a gente não compra roupas para aquela nossa vida de fantasia, sabe? Nossa vida de fantasia é aquela que a gente imagina que a gente tem, só que não tem nada a ver com a nossa realidade. É aquela pessoa que compra um monte de salto alto para usar, mas no dia a dia ela só usa rasteira e tênis. Então identificar a função de cada coisa e a necessidade também é um ponto muito importante na construção do nosso armário minimalista, do nosso armário ideal. A terceira dica é você sempre analisar. Então analisar tudo o que você já tem, quais peças você usa, quais peças você gosta, quais peças você sente que está faltando no seu armário. Analise a modelagem, analise as cores que você mais gosta de usar, analise o que fica mais parado, o que você usa com mais frequência. Tudo isso é importante você entender na hora de você construir o seu armário minimalista para entender exatamente tudo aquilo que você precisa. E a ideia aqui, claro, não é nunca jogar as coisas que você já tem fora para sair comprando coisas novas. Não é isso. E para que isso não aconteça, você precisa identificar, você precisa analisar o que você já tem. Então, por mais que muitas vezes a gente tenha vontade de decidir fazer de tudo e comprar tudo novo, não faça isso. A gente sempre pode reaproveitar uma peça de outra maneira, a gente sempre pode dar uma nova cara para a peça ou usar em ocasiões que a gente nem pensava direito. Então é importante a gente fazer toda essa análise completa do nosso armário para chegar no nosso armário minimalista. A quarta dica é pensar nas cores. As cores, gente, são muito importantes. Muita gente acha que não, que isso é bobeira. Ah, eu quero ter um armário todo colorido. Ou então eu quero ter um armário todo estampado. Sinto dizer que, a não ser que você tenha um armário gigante, onde você não precise repetir roupa, essa tática de não pensar nas cores vai prejudicar e muito o seu armário minimalista. Então pense numa paleta de cores, sabe? Base. Uma base para o seu armário. O meu armário é bastante colorido. Só que sim, eu tenho uma base de cores onde eu consigo sempre estar montando looks diferentes. Então hoje, a minha base de cores é o jeans, o beige e o preto. Apesar de eu não ter tantas peças nessas cores, elas acabam me permitindo montar diferentes looks porque são cores que combinam com tudo. Mas, por exemplo, eu que gosto muito de cores, né? Eu tenho muitas blusas coloridas, lisas, como essa aqui que eu estou usando agora. Imagina se meu armário fosse só de roupas assim. Eu não ia ter como construir looks diferentes. Eu ia acabar usando sempre a mesma coisa. Então é muito importante a gente conseguir ter essa base de cores, ter uma paleta base. E aí sim, você pode acrescentar cores que não sejam neutras, não tem problema. Mas ter essa consciência de que você precisa ter sim algumas peças básicas é a chave para você ter um armário minimalista de sucesso. A quinta dica é a versatilidade. Eu tenho uma coisa para contar para vocês. Já faz um tempo que eu não tenho tanta divisão de roupa. Eu não coloco as roupas em uma caixinha, sabe? Ah, essa aqui é só roupa de sair, essa aqui é só roupa de ficar em casa, essa aqui é só roupa para fazer isso, roupa para fazer aquilo. É claro que eu tenho roupas, né? Que eu só uso necessariamente em casa, só uso para dormir e coisa e tal, mas eu não defino isso, sabe? Ah, não, essa roupa vai ser só para isso. Então se por acaso algum dia eu precisar, sei lá, ir no mercado, eu vou com essa roupa sem nenhum problema. É, gente, eu já fui até no mercado de pijama. Meus pijamas são fáceis de sair, assim, eu não teria problema nenhum de usar. Nem todos, né, gente? Mas eu tenho alguns que sim, dá para usar tranquilo. Então isso ajuda a gente a pensar fora da caixa. Quando a gente define a peça como sendo para fazer alguma coisa específica, a gente acaba limitando o nosso armário. E aí a gente não consegue dar vida a outros looks. A gente não consegue montar looks diferentes para outras ocasiões. Então se você coloca na sua cabeça que aquela peça ali é só roupa de trabalho, você não vai conseguir usar ela para sair, para ir para um cinema, para ir para um shopping, para ir jantar fora. Então apesar de sim, a gente ter algumas pecinhas que a gente sempre usa para certas ocasiões, é interessante que a gente entenda que as peças precisam ser versáteis e que definir elas numa caixinha não vai ajudar nem um pouco a gente ter um armário minimalista. A sexta dica é prestar muita atenção na qualidade. Ano passado eu cometi alguns erros de algumas compras de peças de roupa que não foram boas e que se estragaram, assim, sabe, muito rápido. E eu fiquei bem chateada com isso porque geralmente eu sou muito criteriosa nesse sentido da qualidade e mesmo assim eu cometi esse erro, eu achei que não era ruim e era uma peça ruim que ficou feia e que eu não consegui usar tantas vezes assim. Então quanto mais a gente prestar atenção na qualidade, melhor vai ser, né, tanto para o nosso bolso quanto para ter menos peças. Porque se a gente tem poucas peças, mas elas são de péssima qualidade, toda hora a gente vai precisar ficar repondo essas peças. Não vai ter jeito, gente. Não tem peça ruim que resista à lavagem de roupa. Então a ideia é que a gente consiga sim ter mais qualidade. Eu sei que isso é muito difícil porque às vezes peças de qualidade são mais caras. É, gente, é uma coisa que a gente precisa lidar com isso, com esse fato. Mas isso não quer dizer que não tenha peças de qualidade também com preço mais acessível. A gente tem algumas táticas aí para saber. Eu já gravei um vídeo aqui também sobre isso, vou deixar linkado aqui. Mas o jeito é tentar sempre acertar e prestar atenção bastante na qualidade. De repente, às vezes, investir um pouco mais numa peça ao invés de comprar duas mais baratas, mas que vão durar menos. Isso também é muito importante na hora da gente montar nosso armário minimalista. E por fim, uma maneira super eficaz de ter um armário minimalista é usar aquela regrinha de um entra, o outro sai. A gente fazendo isso, a gente consegue manter ali o número de peças e evita também da gente ficar comprando muitas coisas desnecessárias. Porque dessa forma você não acumula mais peças de roupa e consegue usar tudo ali que você já tem. Isso não impede, claro, de você destralhar, de você desapegar, mas isso impede que você compre mais do que você precisa. Então, toda vez que você comprar alguma coisa, você tira alguma peça ali que está mais parada que você não usa mais. Dessa forma, você consegue ficar ali com um número bem legal de peças para usar e acaba não acumulando. Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Eu pretendo falar mais sobre esse assunto aqui esse ano. Então, deixa o seu like se você gosta desse tipo de vídeo. Conta para mim quais temas sobre o modo consciente vocês querem ver aqui no canal. Se inscreva se você é novo por aqui para acompanhar os próximos vídeos. Compartilha esse vídeo, gente, para a gente chegar nos 10 mil inscritos. Está muito perto, está mais perto do que nunca. Então, eu conto com a ajuda de vocês para a gente bater essa meta. Muito obrigada por assistir até aqui. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo.